Olá, bom dia. Presidente Jair Bolsonaro sobrevoa áreas afetadas pelo ciclone-bomba em Santa Catarina e garante apoio do governo federal à região. Caixa Econômica libera terceiro lote do auxílio emergencial e novos saques do FGTS. E veja também reforço no combate à Covid-19. Dez toneladas de material de saúde com máscaras, luvas e testes rápidos chegam ao Brasil. O carregamento veio dos Emirados Árabes. Hoje é segunda-feira, 6 de julho de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro sobrevoou o estado de Santa Catarina neste fim de semana para acompanhar de perto os estragos provocados pela passagem de um ciclone extratropical no sul do país. E disse que o governo federal vai dar todo o apoio para atender a população. Na cidade de governador Celso Ramos, em Santa Catarina, por onde passou o ciclone subtropical, também conhecido como ciclone-bomba, deixou um rastro de destruição. E a gente choca. Cada vez que vê em loco, a gente choca. Mas a gente tem que focar agora na reconstrução, na ajuda humanitária, ajudar as pessoas a fazer esses recursos da defesa civil chegar, que é o emergencial. Casas destelhadas, árvores arrancadas pela raiz, escolas e órgãos públicos destruídos. A unidade básica de saúde perdeu parte das telhas. E nesta secretaria, a força do vento rompeu as portas e janelas de vidro. E na delegacia, apenas uma lona protege o local. Mas a imagem mais chocante é a do ginásio esportivo. A construção foi abaixo com a força dos ventos, que ultrapassaram 100 km por hora. Além dos órgãos públicos, muitas casas foram afetadas com a passagem do ciclone. Essa aqui, por exemplo, acabou com parte dela destelhada. Lá dentro, os móveis acabaram molhados. O colchão está ali do lado de fora, secando. A cidade também encara a falta de energia elétrica e água até hoje. Em todo o estado, muitos moradores ficaram ilhados, sem sinal de telefone ou internet. 1 milhão e 500 mil casas ficaram sem luz. Para conhecer a situação, o presidente Jair Bolsonaro foi ao estado, o mais atingido no país, com mais de 180 municípios afetados. Acompanhado do ministro do Desenvolvimento Regional e de parlamentares do estado, ele sobrevoou as áreas mais afetadas e se reuniu com lideranças. O nosso governo, em especial através do Ministério do Desenvolvimento Regional, que temos à frente aqui o Rogério Marinho, estamos à disposição para que for possível melhorar o sofrimento daqueles que foram atingidos. Obviamente, não solidarizarmos as famílias daqueles que perderam as suas vidas. Precisa agora fazer um rápido levantamento de danos para que a gente possa liberar os recursos a partir desse montante. Levanta quais são os danos de infraestrutura pública, quanto vai custar a reconstrução dessas infraestruturas, passa para nós e a gente libera o recurso. Uma ajuda importante para quem presenciou de perto a força da natureza. Isadora estava trabalhando no posto de saúde quando o ciclone passou. Eu só ouvi os destroços depois. Eu só escutava o barulho dos vidros quebrando, das pessoas correndo, do pessoal tentando se abrigar, mas foi assustador. A Caixa Econômica Federal vai liberar novos saques do FGTS e também a primeira parcela da terceira fase do auxílio emergencial. Vamos ao Rio de Janeiro. O repórter Maurício de Almeida explica para a gente quem recebe hoje. Maurício, bom dia. Olá, Renata. Bom dia. Hoje a Caixa vai depositar a primeira parcela da terceira fase do auxílio emergencial de R$ 600,00 para quem nasceu no mês de janeiro e se inscreveu no aplicativo e foi aprovado para receber o benefício. Cerca de 400 mil pessoas vão ter o dinheiro creditado hoje. O calendário de pagamento da terceira fase do auxílio vai sair até o dia 18 de julho e segue o mês de aniversário do trabalhador. Nesse terceiro lote, quase 5 milhões de brasileiros vão receber o auxílio. Até o momento, a Caixa já pagou mais de R$ 112 bilhões. E hoje também vai ser acreditada a parcela do FGTS emergencial para quem nasceu no mês de fevereiro. O valor pode chegar a até R$ 1.045,00. que nasceu em março e vai receber na próxima segunda. Cerca de 60 milhões de trabalhadores vão ser beneficiados pelo pagamento do FGTS emergencial. Renata. Tá certo, Maurício. Obrigada pelas suas informações. E o INSS prorrogou até 31 de outubro a antecipação do pagamento do BPC, o benefício de prestação continuada e também do auxílio doença. A medida foi tomada como parte das ações de enfrentamento à pandemia de Covid-19. O Ministério da Infraestrutura anunciou a entrega de mais obras e a realização de leilões para concessões de portos, aeroportos e rodovias até o fim do ano. No primeiro semestre de 2020, foram entregues 39 obras, que totalizam R$ 3,5 bilhões em investimentos. Para o segundo semestre, estão previstas a entrega de 33 obras e 14 leilões, sendo três concessões e 11 arrendamentos portuários, além de duas renovações de concessão de ferrovias. Além disso, devem ser publicados mais 16 editais de leilão de projetos de infraestrutura. O ministro da Infraestrutura se mostrou otimista quanto ao interesse dos investidores no Brasil. Para Tarcísio Gomes de Freitas, entre os diferenciais do país, está o respeito aos contratos e as várias opções de projetos atraentes para a iniciativa privada. Segundo o ministro, as obras garantem emprego e renda para os brasileiros. Na pandemia, vocês vão vender ativo, nosso foco nunca foi arrecadação, não é isso. Nosso foco é gerar investimento, melhorar o serviço prestado para o usuário, fazer a diferença na vida das pessoas, melhorar a percepção do que é infraestrutura, aumentar a nossa competitividade, reduzir o custo do Brasil e, sobretudo, gerar emprego. As obras por todo o país continuaram sendo executadas e entregues neste primeiro semestre. Entre as obras deste primeiro semestre está a ampliação do aeroporto de navegantes em Santa Catarina e a reforma do aeroporto de Foz do Iguaçu, no Paraná. Nas rodovias foram entregues 127 quilômetros de novas duplicações e 88 quilômetros de novas pavimentações. Os portos de Parintins e Coari, no Amazonas, e Turiaçu, no Maranhão, ficaram prontos. Ainda neste primeiro semestre, foi renovada a concessão ferroviária da Malha Paulista, garantindo 6 bilhões de reais em investimentos nos próximos anos e cerca de 10 mil empregos. O programa Floresta Mais, lançado pelo Ministério do Meio Ambiente, vai incentivar donos de terra a proteger a mata nativa em suas propriedades. 500 milhões de reais vão ser investidos. O Floresta Mais vai remunerar os donos de terra que preservarem o meio ambiente e recuperarem áreas degradadas. O projeto vai contar com 500 milhões de reais do Fundo Verde do Clima para pagar pelos serviços ambientais. O projeto piloto terá participação do setor privado e vai contar ainda com recursos internacionais. O proprietário de terra que combater incêndios, proteger a vegetação nativa, plantar árvores e fizer o monitoramento e a vigilância desse terreno será o foco do programa. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, esse é o maior programa do mundo de proteção e valorização de quem cuida da vegetação nativa da Amazônia Legal. Remunerar aquela pessoa que preserva, que cuida da reserva legal, que tem excedente de reserva legal, que cuida das áreas de preservação permanente. Ou seja, nessa política de preservação e cuidado com a floresta amazônica, não é só punir e fiscalizar, mas também incentivar quem faz as coisas direito. É, e os produtores rurais vão ter acesso a uma nova ferramenta que pode ajudar na hora de escolher uma seguradora nessa safra. É o aplicativo do programa de seguro rural. É um aplicativo consultivo para que ele possa ter uma ideia de quanto que está sendo cobrado pelo seguro em relação às safras anteriores. Então, por exemplo, em 2020, o produtor acessando esse aplicativo, ele verifica as taxas que foram cobradas média, mínima e máxima no seu município. Ele também vai ter dicas de seguro rural antes de contratar o seguro, no momento em que ocorre a indenização. E com a visita do perito a campo, o aplicativo traz, então, informações de como que o produtor deve proceder em cada uma dessas etapas. Mais de 906 mil pessoas estão curadas da Covid-19 no Brasil. São mais de 1 milhão e 600 mil casos da doença. Os óbitos chegam a 64 mil, 867. E o governo brasileiro recebeu hoje pela manhã 10 toneladas de material de saúde doados pelos Emirados Árabes. A gente conversa agora com a repórter Lucena Colares de Holanda. Ela traz os detalhes para a gente. Lucena, bom dia. Oi, Renata. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo. E olha só. Nessas 10 toneladas, tem máscaras, luvas, testes rápidos e roupas médicas. O Ministério da Defesa recebeu esse material e vai cuidar da logística para que depois o Ministério da Saúde faça a distribuição. A ação faz parte da Operação Covid-19, que é coordenada pelas Forças Armadas e envolve, que é coordenada pelo Ministério da Defesa e envolve as Forças Armadas. Marinha, Exército e Aeronáutica têm empregado diariamente até 34 mil militares nesse trabalho durante a pandemia. E só para se ter uma ideia, em três meses, os aviões da Força Aérea transportaram 350 toneladas de materiais de saúde. E o secretário de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa, Marcos Degô, acompanhou hoje cedinho lá na Base Aérea de Brasília a chegada desses materiais doados pelos Emirados Árabes. Vamos ouvir o que ele disse. Em um momento em que vivemos uma permeabilização das fronteiras, uma disrupção das cadeias produtivas globais, um ato dessa natureza, dessa magnitude, reforça e dá sentido àquilo que realmente entendemos por cooperação, por diplomacia de defesa. Trezentas gestantes que tiveram Covid-19 participam de uma pesquisa do Hospital Universitário de Brasília que avalia os impactos da doença durante a gravidez. O estudo também vai avaliar os efeitos do novo coronavírus no recém-nascido. Jéssica descobriu que estava com o Covid-19 há menos de um mês. Agora está na reta final da gestação e conta como foram os sintomas. Tive uma gripe bem forte, mas não tive febre, nem falta de ar, nem sintoma grave. Fiquei bastante preocupada. Depois do atendimento no Hospital de Referência em Tratamento da Doença no Distrito Federal e já curada, Jéssica foi encaminhada para terminar o pré-natal no Hospital Universitário de Brasília. O HUB está realizando uma pesquisa que envolve mulheres gestantes que tiveram um diagnóstico positivo para a Covid-19. O objetivo é analisar os efeitos do vírus durante a gestação, o parto, o herpério e no recém-nascido. Esse acompanhamento será a partir de qualquer trimestre da gravidez, com todos os exames que são necessários, com as ecografias obstétricas para avaliar o crescimento e o desenvolvimento do bebê. O estudo é uma parceria do Hospital Universitário, da Universidade de Brasília e da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. O trabalho envolve profissionais de diversas áreas da saúde que vão acompanhar 300 gestantes para avaliar, por exemplo, se a Covid-19 aumenta o risco de abortamento, parto prematuro, pré-eclâmpsia e malformação fetal e se o vírus pode ser transmitido da mãe para o filho. Os bebês também serão acompanhados desde o nascimento até os 5 anos de idade. O objetivo é estar atento a qualquer alteração no crescimento e neurodesenvolvimento dessas crianças, para que a gente possa oferecer qualquer intervenção e terapêutica o mais precoce possível. A campanha nacional de vacinação contra a gripe, que terminou no dia 30 de junho, alcançou 88,8% do público-alvo. A meta era de 90%. Entre os grupos prioritários, os idosos foram os que tiveram melhor desempenho, com cobertura de mais de 119%. Os estados e municípios receberam quase 80 milhões de doses da vacina. O Brasil em Dia fica por aqui. Para você, um ótimo início de semana. Nos vemos amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri